E aí, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Mr. Beta. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um dos caramujos mais algueiros que existem, tá? Que é o caramujo neritina. Existem muitas espécies de neritinas, tá, galera? Então, nós vamos conversar bastante sobre essa espécie aqui no vídeo de hoje, tá? E mostrar para vocês, tentar fazer com que vocês conheçam mais essa espécie porque é um caramujo muito bacana, além de ser muito bonito também e facilmente adaptável para a água doce, tá? Então, vamos lá para o vídeo! Bom, então, meus amigos e amigas, vamos conversar agora um pouquinho sobre esse caramujo neritina, tá? É um invertebrado muito bacana que muitos aquaristas adoram, principalmente na função de algueiro. É considerado um dos caramujos mais algueiros que existem, tá? Até porque a sua alimentação, basicamente, é constituída por algas e plânctons, né? Então, eles adoram comer restos também de plantas. Eles não comem plantas vivas, tá, galera? Então, isso aí é um ponto extremamente positivo para vocês terem em aquários plantados. Eles só gostam de comer aquelas folhas que já soltaram, né? E então, ele vai acabar consumindo essas folhas. Então, isso aí vira uma fonte de alimento. Vocês não precisam tirar as folhas que já murcharam. Vocês podem deixar dentro do aquário que o neritina vai se alimentar delas, tá? Além das algas também. É um caramujo que come alga filamentosa, alga marrom, alga verde, principalmente. A alga peteca é um pouco difícil. Ele até tenta comer. Ele até consegue alguma coisa. Mas como a alga peteca é uma alga muito difícil de ser removida do local onde ela se encontra, né? Acaba sendo um pouco difícil para esse caramujo comer. Mas ele tenta. Geralmente, ele está lá mordendo também um pouquinho da alga peteca. Então, ele ajuda bastante na manutenção dentro dos aquários, tá? Além de deixar o ambiente mais bonito, mais natural também. É um caramujo muito legal porque existem várias espécies. O mais convencional que podemos encontrar aqui na América do Sul é o zebra, né? Existem outros. Existe o africano. Vocês encontram mais lá para os Estados Unidos, no Canadá também. Então, tem de vários tipos, tá? Cada um é mais bonito do que o outro. É um animal que vive numa faixa de pH de 7.0 a 8.0. E a temperatura vai de 24 a 28 graus. E a dureza da água, pessoal? Então, a dureza eu não recomendo que seja água mole, tá? Não precisa ser muito dura. Pode ser ali um GH de 10 para cima. Para poder não rolar aquela erosão nas conchas. Porque ele passa muito por isso. É um animal que vocês encontram geralmente em mangues. Logo, é um animal de água salobra, tá? Tem até muitos aquaristas do ramo do marinho que colocam ele também em aquários marinhos. Ele pode se adaptar perfeitamente bem em água doce, tá? Por que podem? Porque na natureza, pessoal, como eles vivem em mangues, em estuários, quando ocorrem chuvas, aquela água acaba perdendo um pouco da salinidade. Dilui, no caso, né? Logo, a salinidade abaixa, a água fica relativamente doce. E, às vezes, eles até migram para alguns rios de água doce. Então, eles são facilmente adaptáveis. O que eu recomendo a vocês quando vocês comprarem o Neritina? Se vocês comprarem o Neritina que já está vindo da água salobra, eu recomendo que vocês mantenham, por enquanto, em água salobra. E vão diminuindo gradativamente, tá? Assim como na natureza, quando chove, a mudança ocorre de forma gradativa. Não é de uma hora para outra. Você tira um animal da água salobra e taca ele na água doce. A mudança deve ser gradativa. E mesmo na água doce, vocês precisam manter a dureza mais alta, acima de 10, pelo menos, tá? Um pH alcalino, para não ocorrer a erosão da concha deles, tá? Se colocar no pH ácido, com o tempo, vocês vão acabar perdendo esse animal. Vocês podem até dizer, ah, mas eu tenho aqui no pH 6.0 sem problema nenhum. Mas tem a questão do encurtamento da vida do animal, né, galera? Então, se o animal vive por mais ou menos um ano, vocês vão encurtar para seis meses, até menos do que isso, a depender das condições da água. Então, se vocês querem dar uma vida próspera para os seus animais, é necessário que vocês mantenham os parâmetros corretos deles, tá? Eles vivem em pHs alcalinos, tá bom? Até na água doce também. É um caramujo bem pequenininho, que pode chegar até seus 2,5 cm, mais ou menos. Não passa muito disso, tá? É bem pequenininho. Então, vocês conseguem ter até mesmo em pequenos aquários de 20 litros, aquários de 30 litros. E eles são de grupo, tá? Eles gostam de viver em grupos aí. Então, vocês podem colocar aí pelo menos uns 3, 4, 5 para começar, tá? E ao contrário dos outros caramujos, que são muito fáceis de reproduzir, os neritinas já não são fáceis, tá? Rola bastante dificuldade para a reprodução de neritinas. Eu tenho alguns aqui em casa que eles já desovaram, mas até agora não nasceu nada, tá? Então, tem esse problema. Tem que estar com o parâmetro muito certinho, porque a desova, a reprodução desses caramujos ocorre em água salobra. Ainda não foi constatado em nenhum lugar, por exemplo, em aquários mesmo de aquaristas, que esse animal reproduziu em água doce. Então, é muito difícil. Vocês precisam respeitar muito bem as condições da água para a reprodução desses animais. Eles são difíceis nesse quesito, tá? Mas quando vocês acertam, por exemplo, a reprodução ocorre na água salobra. Porém, existe uma migração no decorrer dessa reprodução. Existe uma migração dos filhotes para uma água mais doce com o passar do tempo. Então, tem que respeitar as condições, tem que ter uma dedicação para vocês conseguirem uma boa reprodução em cativeiro desses animais. Então, tem que começar na água salobra e tentar ir migrando esses animais para uma água mais doce, tá? Então, é um trabalho que vocês precisam ter, mas eu diria que é um trabalho até divertido, que vocês acabam meio que simulando o habitat natural deles e eles acabam ficando mais saudáveis, conseguem reproduzir melhor e vocês conseguem aí, né, tirar vários filhotinhos. Eles colocam cápsulas e dentro dessas cápsulas existem ali muitos ovinhos, tá? Então, é um processo que pode levar até 21, 22 dias para poder ocorrer a inclusão de todos esses filhotes. E assim, vocês precisam respeitar os parâmetros para vocês conseguirem, tá? É difícil, mas com dedicação vocês podem conseguir. É só se dedicarem, tratar o animal com água salobra inicialmente para reprodução e vocês vão ter sucesso, tá? E como eu falei anteriormente, eles comem algas, logo são herbívoros, comem também restos de plantas, mas vocês também podem jogar rações, tá? Como, por exemplo, a espirulina. Eles vão gostar bastante da espirulina e até um ótimo incentivador para a reprodução deles, respeitando as condições da água, é claro. Eles comem também ração de peixe, podem comer, sem problema nenhum, mas eles vão dar sempre mais preferência em alimento com proteína de origem vegetal. Possuem comportamento pacífico, não importunam outros animais. Muito pelo contrário, são os outros animais que podem acabar importunando eles, então evitar sempre colocar peixes mordiscadores para evitar que os neritinas sejam atacados. E uma coisa também interessante, que eles possuem timorfismo sexual, tá, galera? Então, assim como as ampulárias, os neritinas também possuem machos e fêmeas, que é uma coisa um pouco diferente, né, em relação aos outros caramujos, que geralmente são hermafroditas. No caso dos neritinas, não, existem sim o macho e a fêmea. É um pouco difícil de distinguir, funciona da mesma forma que as ampulárias. Eles possuem um complexo peniano, os machos no caso, né, e as fêmeas possuem gonoporos, que é onde ocorre a saída dos ovos. Então tem que observar muito bem, muito de perto, porque como eles são bem pequenininhos, ao contrário das ampulárias, que vocês conseguem ver com muito mais precisão, né, porque as ampulárias são bem maiores e bem mais desinibidas também, então vocês conseguem ver muito melhor nas ampulárias do que nos neritinas. Mas o sistema, o complexo deles, é a mesma coisa das ampulárias. Recomendo que vocês coloquem substrato mais arenoso, tá, porque eles vão ficar caminhando pelo substrato. Eles são bem tímidos até, mas eles passeiam sim, eles possuem hábitos mais noturnos e tem que tomar cuidado com o aquário destapado, tá, porque eles podem acabar saindo do aquário, assim como as ampulárias também, tá. Então se vocês puderem colocar uma tampa, uma grade, alguma coisa do tipo que impeça deles saírem, será legal, a menos que vocês coloquem a água um pouco mais baixa, porque dificilmente eles vão subir tanto a ponto de caírem. Mas se vocês colocarem aquela água muito lá em cima, muito rente, a superfície, né, o risco deles caírem é muito grande, tá bom. E apesar de ter uma dificuldade grande na reprodução desses animais e ter que respeitar também, às vezes até a questão da água salobra, né, e fazer adaptação pra água doce, não é um animal sensível, tá, muito pelo contrário. Esse animal é bem resistente e já foi encontrado até em locais mais poluídos e vivendo muito bem lá, tá. Então é um animal forte, bastante resistente, como todo bom caramujo, né, que possui uma resistência incrível, apesar das limitações que eles possuem, mas eles são animais bem fortes, então não é porque eles são resistentes que vocês vão avacalhar também, né, galera. Então tem que ter um bom senso e tentar respeitar o máximo possível os parâmetros caso vocês queiram oferecer a eles uma condição de vida digna, que eu acho que devem fazer isso, né, se vocês estão adquirindo esse animal, o mínimo que vocês devem fazer é dar uma boa condição de vida. Mas, de qualquer forma, vale a informação que são caramujos bem tranquilos de manterem, tá, bem fortes, só respeitar os parâmetros que vocês vão ter vida longa aos neritinas. Valeu? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostaram, deixa o like de vocês que ajuda demais no crescimento do canal, tá. Sei que vocês gostam bastante de caramujos, então eu trouxe essa informação aqui pra vocês com relação aos neritinas, que são ótimos algueiros, hein. Vale a pena ter um bichinho como esse nos seus aquários, bem adaptados, é claro, e vocês vão ter muito sucesso com eles. Valeu? Então é isso, meus amigos e amigas. Um forte abraço a todos e até a próxima.